Oi! Era só pra mostrar como meu cabelo tá grande Vocês devem ter notado que a nossa querida e amada Daiane não está aqui entre nós Ela está num momento muito ocupado da vida dela e não está podendo vir gravar com a gente Então, como eu ainda tenho umas 200 compras pra chegar e eu tenho que compartilhar isso com vocês Eu vou gravar eu mesma aqui, sozinha Como as minhas compras dessa vez são só roupas e bijuterias Eu vou mostrar uma roupa e uma bijuteria pra ficar um negócio organizado, organizar a parada aqui, beleza? A primeira compra que eu vou mostrar pra vocês vai ser esse anel aqui Ele é um anel de espiral de folhinhas, só que ele ficou grande Eu paguei nele 47 cents na época, há exatamente 42 dias atrás Eu olhei lá no site hoje e continua 42, 47 cents Ele é exatamente como na foto, isso é uma coisa muito legal Porque o vendedor é um cara muito sincero É essa que foi exatamente como na foto, pena que é grandão Mas a gente pode pegar uma, sei lá Se você achar que essa piada não é legal, não coloque O próximo item como combinado vai ser uma roupa Essa saia aqui, lá no anúncio tem de todas as cores Eu escolhi vermelho, tem verde, azul, amarelo, roxo, enfim Tem de todas as cores Eu paguei 10,39 nela, que dá uma média de 28, 29 reais Eu gostei do tecido dela, achei uma gracinha Pena que tudo que eu compro na Aliexpress eu venho com um cotoquinho desse tamanho Acho que já passou muito baixinha E aí sempre acaba faltando um pedaço do meu pé até o meu joelho Então eu vou ter que cortar ela e fazer uma saia midi, sei lá, porque ela veio muito curta Se liga na fotinha Olha a próxima compra, como eu sempre compro brincos pequenininhos Eu comprei um brinco grandão, olha Grandão mais ou menos, né? Pra mim é grande, porque eu gosto mais de brinco pequeno É esse brinco aqui Vici Ele é uma bola, cheia de bolinhas dentro, bolinhas de frente, tá vendo? Então tem estraisinhos, aí tem bolinhas Eu achei uma gracinha Ele é exatamente como na foto, não muda nada Tá? Ele é um vestido... é um vestido... Ele é um brinco de usar no verãozão, assim Com uma roupa branca, acho que até com essa camiseta fica bom Ele demorou 40 dias para chegar E eu paguei R$2,32 nele, que dá uma média de R$6,30 até R$6,50 dependendo do dólar Olha esse brinco Tá aprovado Minha próxima compra é essa camisa Verde floral Ou é azul Não sei, sou meio daltônica Na verdade eu não sou daltônica, pra mim faz diferença mesmo Ela... a estampa dela é muito linda Ela é já bem famosa, assim Entre as compradoras da AliExpress Porque eu sempre vejo ela em todo quanto a lugar E porque tem os 20 anúncios dela na AliExpress Então você acaba enjoando de ver ela e você cansa e compra Eu achei bem gostosinha, assim Até agora eu não usei, não passei ela Então ela tá amassada Eu queria ver como é que é o caimento dela passado Embora eu não seja muito fã de camisas Porque como eu tenho um quadril meio grande e a cintura Então acaba ficando tudo reto E eu fico parecendo maior do que eu já sou Eu gostei bastante da estampa dela Eu só não sei quanto é o caimento Vamos ver aí o caimento dela O que vocês acham Eu paguei nela na época 7 dólares e 70 Hoje eu entrei no site e tava 6 e 60 O tamanho dela é XXL Então eu pedi a maior que tem Então essa é a maior que tem, vocês já teriam uma ideia Se você é bem magrinha, bem pequenininha Você pode pedir uma menor Ela chegou rápido até, demorou uns 46 dias pra chegar A qualidade da costura é bem boa até Tá bom Minha próxima compra é um caso sério É esse brinco verde aqui Ele é assim Ele é mais bonito do que na foto do anúncio Porque se você for ver lá na foto Tem até uma pedrinha faltando Que você nunca repara Na hora que você compra Só na hora que você chega Você nunca repara na hora que você compra Só na hora que ele chega Só que assim Ele é bem bonitinho Ele fica discretinho na orelha Mas não tanto Só que o dourado dele É um dourado estranho, sabe? É um dourado muito amarelo Daí eu olhei lá na descrição E tinha um monte de gente reclamando dele Só que assim Na foto do anúncio Ele é exatamente como esse aqui Então eu não sei o que vocês esperavam Ou o que eu esperava Que na hora que eu olhei Eu não gostou dele Porque ele é exatamente isso Por isso ele está aprovado E eu gostei dele E eu paguei nele 2 dólares e 20 Que dá uma média de 6 reais Então não tem como nem Então nem tem como não gostar Por 6 reais Então ele é bonitinho Fica bonitinho Não é aquela coisa tipo Nossa, cara da riqueza, né? Ele é bonitinho Ele você pode comprar também Tem nas cores branca, preta e rosa Um rosa meio salmão assim Tem essas cores aí Caso vocês queiram comprar de outra cor Minha próxima compra Já que eu já estou fazendo meu estoque para o inverno Porque casaco no inverno fica tudo caro Eu já compro no verão É esse casaco de lã aqui Não sei se dá para vocês entenderem um pouco O caimento dele Olha, ele é bem É uma lã bem grossa Bem boa E aqui Eu paguei nele 13 dólares e 60 Que dá uma média de 37 reais Agora eu entrei no site Já estava 16 dólares Então se vocês forem comprar Compre rápido Qual que é a minha opinião sobre ele A lã dele é maior Mais grossa do que eu pensava Ela ia com um casaco bem quentinho mesmo Só que eu não sei se o caimento dele É exatamente o que eles colocaram na foto lá Eu esperava que ele tivesse um caimento maior Como é uma lã meio grossa Ela cai um pouco dura assim, sabe? Aquele negócio enorme Mas eu gostei de usar nos dias de frio Vale a pena Por 36 dólares Que tipo de casaco Por 36 reais Mas vale a pena Por 36 reais Que casaco você compraria aqui no Brasil? Lá no site você encontra ele nessa cor de creme Você tem o azul escuro também E tem o preto Caso você goste A lã desenhada é toda a mesma cor O que muda é a gola Muda a cor Minha próxima compra foi esse brinco Cor de rosa Ele é uma gracinha assim, sabe? Eu achei ele muito bonitinho Ele fica delicadinho E eu não tinha nenhum brinco cor de rosa Então eu vou pegar ele Vocês acreditam que eu paguei nele 1,18 1,18 dólares Que dava um médio de 3 reais 3 a 4 reais Se fosse comprar isso aqui no shopping Ia pagar uns 30 reais no mínimo Ele veio com um negocinho assim Não sei se vocês conseguem ver Aqui no cantinho dele Tem uma bolinha assim Que eu não posso tirar Mas de longe nem dá pra ver Eu adorei Tinha uma gracinha Muito fofo Se vocês gostaram dele Também tem na cor azul E na cor vermelha E ele demorou exatos 42 dias para chegar Até que foi rápido, né? Tratando-se de AliExpress E o correio brasileiro Chegou rápido até E as duas últimas compras Não são roupas nem brincos Ai, enganei vocês Pegar de uma lampra Foi esse cintinho preto aqui, ó Você conecta um no outro Assim E fica bonitinho Ele é daquele design Oh! Design quase alto Sabe? Assim Ele tem na cor branco Vermelho Amarelo Marrom Laranja E creme Ele custa 1 dólar e 58 Que dá mais ou menos Uns 6 reais no máximo Assim Com o dólar bem alto Por enquanto, né? Se você for ver esse vídeo Daqui uns 3 anos Provavelmente vai custar uns 20 reais Do jeito que tá subindo o dólar Eu gostei bastante dele Exatamente como a foto indica Muito bonitinho Muito bonitinho Muito bonitinho Esse cinto aqui Ele é do mesmo vendedor Que vendeu aquele brinco rosa De pedrinhas Que eu mostrei Há um tempo atrás Então dá pra ver Que o vendedor Ele é bem confiável E manda um negócio Muito bonitinho Eu vou comprar tudo Que ele tiver Não, cadê? Quer mijar? Não Vou aguentar Tá, que não Ai, não Quer mijar Minha última compra do dia Foi esse que lindo O sapato amarelo Só que não, né? Eu paguei 32 reais nele O que não me deixa feliz Então, por enquanto Eu só estou tendo desilusões Com os sapatos no AliExpress Porque eu consigo comprar Sapatos baratos Na mesma qualidade Aqui no Brasil Com 32 eu compraria Um sapato desse estilo Bem mais bonitinho Ele demorou 35 dias Pra chegar E quando chegou Era isso aqui Ele deixa o pé da gente chato Sabe? Oi Eu sou o seu sapato amarelo Você gostou de mim? Não O seu Mas se você aí Cara leitora E assistidora Gostou do sapato amarelo Você pode encontrá-lo também Em outras cores Tem branco Fale pra eles Tem branco Tem verde Laranja Rosa Azul E vermelho E claro Amarelo Tava 12 dólares Na época que eu comprei Agora já tá 12 dólares 75 Então corra Comprar esse sapato amarelo Lindo Bom Por hoje é só pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Dê o seu joinha Lá embaixo do vídeo E se inscreva no canal Toda semana Vai ter vídeo diferente Pra vocês E vai me deixar muito feliz Contente Que aí você vai Ficar sabendo De todas as novidades Que nós colocamos lá Como vídeo de maquiagem Vídeo de unha Vídeo de AliExpress E muitas novidades Que estão vindo por aí A gente vai me deixar Muito contente É isso aí Um beijo E até semana que vem Diga tchau pra elas Tchau 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 meninas Transcrição e Legendas Pedro Negri